Eu percebi uma coisa curiosa, se liga só. Abertura de caixa, mapa de treino, coleção da Nubes, abrindo caixas da coleção da Nubes, Roblox, Valorant, adesivos do Major, Condition Zero. Nenhum desses vídeos é uma gameplay jogando combo. Pra ser mais específico, nos últimos 14 vídeos que eu trouxe no canal, não tem nada relacionado a MM. Nenhum videozinho de mira, nenhum videozinho de resolução ou então view mode. Isso porque eu realmente não tenho jogado competitivo, cara. Eu só me dei conta disso hoje, inclusive. Mas a real é que eu não tô com tanto ânimo pra jogar porque minha cabeça já tá no CS2. A única coisa que ainda me interessa no CSGO é o Major que tá rolando. Só que por conta desse desinteresse em jogar a comp, eu percebi uma outra coisa. Eu ainda simplesmente não testei as facas que eu peguei pra mim há uma semana. A Talons Lauder, maravilhosa, linda, te amo. E também a Estileto Marble Fade, mano. Faquinha sensacional, também te amo. Eu consegui as duas Factory New pelo preço mais barato do planeta inteiro. Lá na Dash Skins eu não tô exagerando, tá? É aquilo, eu sempre falo pra vocês que lá é o melhor lugar pra comprar e vender skins. Comprar porque você encontra skins muito mais baratos do que na Steam ou então em outras lojas por aí. Sendo que utilizando o cupom Pollux fica mais barato ainda. E vender porque lá é um Marketplace. Você consegue fazer o seu anúncio pelo preço que você quiser. E quando vender, você recebe o dinheiro pra sacar na vida real. Coisa que é impossível na Steam. Então eu realmente acho que eu fiz uma boa escolha. Só faltou mesmo jogar aquele compzinho pra ver se a skin dá skill. Fora que no vídeo que eu pego as facas eu tava sem a minha luva. Então não deu pra ver como ficou o kit completo. Hoje vai dar. Só deixa eu dar um aviso importante aqui antes, hein? Tem muito tempo que eu não jogo comp. Eu tô na patente Águia. Já fui global, level 20. Eu posso provar. Mas mesmo assim a gente vai pra cima sem medo. E vamos ver como as facas se saem no primeiro comp delas. Vem comigo. Bati palma aqui. Não tô nem com a câmera ligada. Vocês só ouviram o áudio da palma. Mas foi uma palma, tá? Vamos lá. Vamos lá, mano. Vai começar. E só pra avisar pra vocês. Eu tô jogando em 1080p com tudo no alto, beleza? Então, ó. Tudo, irmão, no alto. Pra as facas ficarem como? Estralando. Vambora, velho. Vou pegar ela aqui pela primeira vez. Vou sacar, na verdade, no comp, né? Eu já tinha sacado ela antes. E toma. Estiletinho Marble Fade. Tá maluco. Moleque com a dor batendo. Aqui. Pelo amor de Deus. E só pra provar que faquinha é da skill, hein? Isso aqui é pra provar. Se não for B, irmão. Vai ser B. Tá entrando L. O negócio tá ficando feio aqui. O negócio tá ficando feio aqui. Não, L é nosso. L é nosso ou não é? Mercado? Tirei de bala, né? Rapaziada, aqui. Aqui. Bota na luz. Bota na luz ela. Bota ela na luz. Aqui, ó. Vira. Como é que... Cadê a luz? Ah... Já estreamo como, rapaziada. É que lanchezinho interesse caro no pistol. Que não é o meu forte pistol, tá? Mas, ó, mano. Eu acho que combinou bastante, hein? Essa luvinha aqui com essa faca. Apesar dela ter pouco vermelho. Ter vermelho mais na ponta só. Achei que ficou um kitzinho monstro. Vamos ver com a Talon de TR, né? De CT eu botei a estileta. Beleza? E a Talon vai ficar pra TR. Meu Deus. Tudo aqui. Eu quero essa skillzinha no eco. Aqui eu vou ter que botar a de golzinha pra cantar, mano. Não tem nenhuma alternativa. Toma. Entra, palácio. Vai tomar só uma. E dar pra de golzinha do pai. Ai. Calma que o Nico... O Nico chegou no serve. Calma. Ó, bota esse personagem letinho aqui, ó. Tá ligado? Pra dar sorte. Que eu vou ganhar esse round. Que guarda-cal aqui, moleque. Tá direito. Os caras se esconderam, moleque. Tão se cagando. Cadê meu time, mano? Cadê meu time? Vamos lá, galera. Seis assim. Que em partida não tá fácil, mano. Caverna. Peguei um caverna. Mirinha dura, hein? Caverna entrando. Caverna entrando. Meu Deus do céu. Ah, não, cara. Quase que eu consegui pegar. Moleque, eu dei um laser na cara do cara do Tetris, hein? Meu Deus, meu time vai entregar. Se entregar isso aqui é pra acabar. Gal, acaba a live. Acaba tudo. Meu Deus. É o flick do Fallen que nem... É de tão rápido que ele... Não dá nem pra ver o flick do cara. Meu Deus, a gente vai perder isso aqui, cara. 2x1. Vamos, time. O cara foi B. Não. Vamos, time. Nunca critiquei. Moleque, 8x6 situação que tá complicada, tá, galera? Mas eu tô tentando. 18x11. Meu time tá colaborando muito, não. Vou ter que ser sincero aqui, tá ligado? Terrezinho chegou aí com ele. Talonzinha, galera. Se liga só como é que ficou esse kit vermelho. Tamo na sombra agora, né? Deixa eu pegar a luz aqui do palácio. Ah, mulher. Vambora, cara. Vambora. A gente tem que virar esse jogo aqui que tá difícil, hein? Olha onde o roxo foi parar, mano. Pra beitar, cara. Olha onde o roxo foi parar, moleque. Não é brincadeira, não. Vocês tão achando que é mole? Água bola e pedra dura tanto bate até que o furo... Meu Deus, peguei um Rambush aqui. Boa. Vou pegar a cara na faquinha ainda. Será? Será que rola? Ah, não. Meu time fez estrada. Cara, eu vou fazer uma treinada do meu time. Eu vou aqui na maçota pela liga. Vou fazer o lurkerzinho, tá ligado? Quase que eu não faço mais lurker nenhum. Ligamos aqui o zinho aqui pro time. Como quem não quer nada. Agora eu já recuo, tá ligado? Muro de posição tranquilamente. Enquanto com eles na caverna. Tá aí o manual de lurker. Tamo junto. Peguei um passagem. Tira, cara. Tira, cara. Boa. Moleque, essa killzinha que eu peguei aqui, hein? Foi bonita. Minha vigésima kill ainda pra ficar mais bonita ainda. Peguei um A. Tinha palácio não, galera. Tinha palácio aqui não. Vamos lotar lá. Pode plantar, pode plantar, roxo. Quer dizer, tem CT, né? Cuidado com CT, cuidado com CT. Cadê o cara que tava... Vai tomar um tapzinho onde é que... Onde quer que esteja. Agora, mano. Tô acompanhando meu amigo verde aqui. O que ele fizer eu faço. Só que melhor. Toma. Ele me dá HS, mas eu dou no ele também. Chumbo trocado não dói. Fala, tu não tem onde estar aqui. Hum... Quase que vem um tapzinho quente. Toma. Brinca não, mano. Brinca com o pai, não. A mira do pai tá afim. Olha aqui a talãozinha pra tu, ó. Mostra pra ele, ó. Ela girando. Vem, vem, vem. Vem tranquilo. Morri. Mano, tem um cara de duas na janela, velho. Pessoal, olha só. Fazer minha recomendação aqui, ó. Olha que horas são, pessoal. Céssio, corre. A tua vida tá me punindo por jogar CS 4 horas da manhã na segunda-feira, velho. No caso, agora já é terça, né? 4 horas da manhã. Dá essa W, irmão. Vou pescar, confia. Pode confiar. Nací com o spawn. Tá na hora de me provar, galera. Tá na hora de provar que skin dá skill. Vem. Concentra, ó. Respiração. Calma, tá ligado? O segredo tá na respiração pra fazer a jogada aqui. Muita gente acha que tá na movimentação e na skill, mas não, ó. Beleza. Dei esse tiro de advertência pro cara se afastar, tá ligado? Boa. Meu time tá amassando. Se um dia eu critiquei meu time, irmão. Esse eu não existe mais. Eu vou te vingar, irmão. Eu vou te vingar. Calma. Blocado. Tô muito miado, mano. Esse round vai dar ruim, velho. O cara tá pra lá, se marotado. Vai me matar agora. Meu amigo. 27 kills, hein. Ó, vou banar em cima do meu amigo. Tamo aí nesse aqui, ó. Dá, cara. Calma, calma. Ó o cara aqui. Peguei a kill? É o B a kill, beleza. Eu me sinto mais feliz. Vamos tentar buscar esse ACzinho, então. Como é que esse cara não morreu, velho? O cara tá com o colete do CS3 já, mano. Não é possível. Vai ali nada. Eu vou me juntar na baguncinha com o meu amigo que entrou na janela. Eu não sou o Bob nem nada. Calma, calma. Calma, manito. Estamos marotados. Calma, calma. Eu meto aquele meu espanhol pra criar aquela amizade. Boa, manito. Cara, meu manito, mano. Meu manito é bom demais. Eu queria pegar essa última kill, tá ligado? Será que é possível? Tudo bem. Nem sempre a vida é justa. Mas, ó, 28 barra 19, cara. Poderia ter jogado melhor, né? Não ia querer arranjar a desculpa, não. Mas a resolução 16 por 9, ela machuca às vezes, hein? Tô feliz, rapaziada. De verdade mesmo. Como é que o meu buraco já aparece no lobby? Com a faquinha. Olha lá. Olha o estileto. Como é que fica no lobby? Olha o estileto. Bonita, né? Bonita, né, barbuja? E, ó, falando em faca, eu tenho um negócio muito importante pra falar. De verdade. Então, atenção. Se eu clicar aqui no meu inventário, ainda estou com as 37 Falcons pra 37 pessoas diferentes. O sorteio ainda tá rolando. Ainda dá pra você entrar. Porém, ele vai ser encerrado amanhã, no dia 10, às 7 horas da noite. Quem não entrou, não entra mais, hein? Vocês sabem que esse sorteio aqui, mega especial, é pra quem utiliza o cupom Polix, colocando qualquer valor no Kdrop, o melhor e maior site de abertura de caixas de CS. Só que, mano, pelo amor de Deus, não esquece de preencher o formulário que eu deixo na descrição, beleza? Botou qualquer valor com o cupom Polix, é só preencher o formulário e aí pronto. Você já tá dentro. O resultado desse sorteio maluco aqui, desse monte de Falcon, vai sair lá no Instagram o cupom Polix em até 3 dias após o encerramento. Ou seja, né, ali até o dia 13 sai o resultado. Boa sorte pra todo mundo e obrigado pelo apoio de sempre, viu, galera? É isso, mano. Talonzinha testada, aprovada, inclusive. E o estileto também. A minha preferida entre as duas é a Talon, tá? Eu tenho que admitir aqui, mas mano, a estileta é muito diferenciada. É muito da hora. Menos da hora que você dando um like nesse vídeo e se inscrevendo nesse canal, sim, mas é da hora também.